Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Inscrições para vagas remanescentes do Ambulódromo terminam dia 2 de junho. Vacinas contra a gripe, meningite C e Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde de Uberlândia. E ainda, inscrições para a quarta Copa Futel de Futebol de Campo Master serão abertas amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Interessados em ocupar um dos boxes do condomínio público voltado ao comércio e prestação de serviços em área pública e localizado na Praça Professor Jaci de Assis, na região central de Uberlândia, devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está com inscrições abertas para as 21 vagas remanescentes. O prazo para cadastro termina no dia 2 de junho. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 da tarde, na Diretoria de Fiscalização de Limpeza e Atividades Urbanas, localizada no terceiro piso do Centro Administrativo Municipal. Para inscrição é necessário preenchimento e envio do formulário anexo no edital, comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cad Único e Número de Identificação Social, cópia de CPF, RG e comprovante de endereço. O ambulódromo, que tem áreas cobertas com 3 metros quadrados e banheiro público, comporta 118 vendedores. Até o momento, a Prefeitura concedeu 97 autorizações para o uso dos boxes do condomínio público. Vacinas contra a gripe, meningite-C e Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre a importância de se completar os esquemas vacinais com a disponibilização de doses das vacinas contra Covid-19, gripe e meningite-C. O imunizante contra o vírus da gripe está disponível para a população em geral a partir dos 6 meses de idade. Já a vacina contra meningite-C pode ser aplicada em pessoas com idade acima de 16 anos. E por fim, o reforço da vacina bivalente da Covid-19 está disponível para pessoas acima de 18 anos e para os imunocomprometidos acima dos 12 anos de idade. A coordenadora do Programa de Imunização, Cláudio Oliveira, reforça o alerta. Vamos ouvir? Os prioritários são pessoas que podem e devem receber a vacina por ter um maior risco de agravamento, de complicação e até de óbito. Por exemplo, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os idosos, as gestantes, pessoas com doenças crônicas, essas não é um convite, é uma convocação. A vacinação ocorre nas salas de vacina das unidades básicas de saúde da família, as UBSFs, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Das unidades de atendimento integrado, as UAS, dos bairros Tibere, Martins e Planalto, das 8h da manhã às 9h da noite. E nas unidades básicas de saúde, as UBSFs, das 8h da manhã às 6h30 da noite. Nas UBSFs, os bairros Tocantins e Brasil, o horário foi estendido, sendo das 8h da manhã às 9h da noite. Inscrições para a 4ª Copa Futel de Futebol de Campo Master serão abertas amanhã. A Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, abre nesta quinta-feira as inscrições para a 4ª Copa Futel de Futebol de Campo Master, competição que será realizada entre junho e agosto. Para inscrever a equipe na disputa, é necessário que o representante do time preencha um formulário disponibilizado na página Competições da Futel, no portal da Prefeitura de Berlândia, e entregue o material até o dia 1º de junho, na sede da autarquia, na Avenida José Roberto Migliorini, 850, até o dia 1º de junho, das 8h da manhã às 4h da tarde. As inscrições são voltadas a atletas com idade mínima de 50 anos. No entanto, o regulamento permite a inscrição de até dois atletas de 49 anos por equipe, Com partidas abertas ao público e disputadas em campos de poliesportivos da Futel, a competição premiará as equipes campeã e vice-campeã com troféus e medalhas, além do artilheiro e da defesa menos vazada com mini-troféus. Por isso, não perca tempo e acesse a página da Futel no portal da Prefeitura de Berlândia e baixe a ficha de inscrição das equipes e a presente preenchida no ato da inscrição na sede da Futel até 1º de junho. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Estou em frente ao pronto atendimento de Mauai, que está cheia porque enfrentamos uma epidemia de dengue. Mas a gente não foge da luta. Estamos abertos para você 365 dias por ano. Porque tem duas coisas que a Prefeitura de Berlândia não abre mão. Transparência e muito trabalho. E para todo mundo é fácil saber os gastos com saúde, escala de médicos e quantos pacientes estão sendo atendidos em tempo real. Só no ano passado foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. De 2017 para cá abrimos um hospital inteiro. Oito BSFs, o SEAT e criamos vários centros de saúde importantíssimos. O hospital municipal está sendo ampliado e já já tem mais um Mauai. Ampliamos significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde. A Prefeitura de Berlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, é uma das apoiadoras do evento de apresentação da Plataforma de Facilitação do Comércio Internacional, Minas Business Connection. O encontro promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais acontecerá às 14 horas do dia 30 de maio, na sede da Associação Comercial Industrial de Berlândia, a CIUB. A plataforma Minas Business Connection visa atender empresas exportadoras e prestadoras de serviços de comércio exterior, criando uma vitrine virtual internacional para a realização de negócios e conexão entre os diversos atores do comércio exterior. Além de apresentar a ferramenta, o evento terá palestra sobre o trabalho da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, regulação das exportações e meios de financiamento e transporte. A FUTEL promove neste sábado o Paradesporto Festival na modalidade de Bocha. O evento aberto ao público acontece das 8 da manhã ao meio-dia no Centro de Iniciação ao Esporte, com a participação de para-atletas da Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, APARO, e do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU, ambas instituições parceiras da FUTEL. No mês passado, o SESI Gravatá sediou o Paradesporto Festival na modalidade de atletismo. O evento reuniu 90 para-atletas em provas de velocidade, salto em distância, arremesso de disco, lançamento de dardo, entre outras. Já em junho, serão duas edições do Paradesporto Festival. No dia 2, haverá a modalidade de natação e no dia 17, será a vez da modalidade de alterofilismo. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.